Bom, o negócio é o seguinte, falei pra vocês hoje que a gente tava cheio de amigos aqui no programa e temos mais uma, essa doutora que eu adoro, por um assunto importantíssimo que a gente vai falar de conjuntivite. Estou falando da oftalmologista, a doutora Marcela Barreira. Bem-vinda. Obrigada. Sempre um prazer recebê-la. Sempre uma delícia estar aqui com vocês. Ela que é referência na área, que cuida das crianças também, como cuida, né, doutora? Veio falar de conjuntivite porque a gente tá num momento do ano que os casos podem aumentar e é interessante entender o porquê. Você sabe que eu não tinha claramente essa associação desse momento aí do vírus, do resfriado e tal, da gripe, com a questão da conjuntivite, doutora. A conjuntivite viral, muitas delas, ela é causada pelo mesmo vírus da gripe. É o mesmo vírus. É o mesmo vírus da gripe. Então, é muito comum a gente ter uma coisa que a gente chama de síndrome conjuntivo gripal. O paciente tem quadro febril, pode ter coris, aqueles quadros respiratórios altos que a gente fala e ter um quadro de infecção ocular por vírus também. Então, é muito comum vir associado. Mas a pessoa pode ter o quadro de conjuntivite sem ter manifestações respiratórias? Pode. A gente pode ter as conjuntivites isoladas ou as conjuntivites em conjunto com o quadro gripal. E o que acontece nessa época do ano, então, que aumenta é porque a gente fica nos espaços mais fechados. As conjuntivites virais, a gente tem um aumento por conta desses quadros infecciosos aí, gripais. Mas a gente tem um aumento também das conjuntivites alérgicas, por conta do clima seco. Entendi. A gente mora numa cidade poluída, então, a gente sabe que a parte de clima influencia muito nos quadros alérgicos. Então, esse clima muito seco, a tendência dos quadros alérgicos ficarem mais exacerbados. Então, as conjuntivites alérgicas, a gente também tem uma piora agora no inverno. E, doutora, é claro que é só o médico que vai poder diagnosticar que conjuntivite, né, você está manifestando. Mas, tem umas características pra gente contar, né, a forma de apresentação. A conjuntivite alérgica, ela tem uma característica bem peculiar, que é a coceira intensa. Tá. Então, o paciente coça muito, muito os olhos. É algo que a gente não vê tanto nas conjuntivites virais e bacterianas. Ah. Todas vão ter secreção. Tá. Mas a tendência das conjuntivites alérgicas é ser uma secreção mais aquosa e menos prulenta. Entendi. E a secreção muito prulenta é mais característica de uma conjuntivite bacteriana. Bacteriana. E a conjuntivite viral, ela vai ter, assim, uma variação entre uma... É um pouquinho prulenta ali, mais aquosa, mas também não tem tanta coceira. Mas é a mais contagiosa de todas. Ah, é a viral. A viral é a mais contagiosa. E a pessoa, então, ela tem, ela fica um período ali com o vírus, sem ainda manifestar conjuntivite. Como qualquer quadro viral. Tá. Então, você pode pegar conjuntivite. A gente sempre tem que lembrar que a conjuntivite, a transmissão, não é pelo ar. É contato. Contato. Por que que a gente teve uma diminuição tão grande de conjuntivite na época do Covid? Pela higienização das mãos. É verdade. Ao uso de álcool, de limpeza de superfície, é uma forma de prevenção. Então, como é contato, a gente tem uma... Ela passa muito rápido. A contaminação dela é muito rápida. Coçou os olhos, pôs a mão aqui, a pessoa pôs a mão aqui também, coçou. Uns dois, três dias de período de incubação e ela começa a manifestar os sintomas, que daí podem durar de três a cinco dias, em média, nas conjuntivites mais simples. Mas a gente tem algumas conjuntivites mais complicadas, que aí podem durar às vezes até uns 15, 20 dias. Olha, e aí no caso seriam as bacterianas ou não? Não necessariamente. Você pode ter uma conjuntivite viral complicada, mas continuar sendo um quadro viral. Mas ela pode sim se transformar numa conjuntivite bacteriana. E, doutora, é difícil que a gente tenha, assim, num olho só, né? Porque por essa questão da transmissão você acaba... Exato. A gente vê a toalha de rosto, a gente às vezes não lembra. No que você vai... Toalha de rosto, a toalha de banho, a fronha. Nossa. Então, são coisas que a gente, inclusive, recomenda que se troque diariamente quando a gente tem um quadro de conjuntivite em casa. Trocar fronha, trocar... Evitar até as toalhas de rosto, usar lenço de papel, porque daí você descarta. Exatamente. A gente tem a maquete, doutora, dá pra mostrar um pouquinho onde, então, a gente tem essa parte da secreção? O que que acontece? Os olhos também podem ficar mais vermelhos, assim? É. Bom, conjuntivite é uma inflamação na conjuntiva. A conjuntiva é a parte que reveste o branco do olho, né? O branco do nosso olho aqui é a esclera, e aí ela tá revestida pela conjuntiva, que é uma pele fininha, assim, uma membrana muito transparente. Tá. Então, é uma inflamação dessa membrana. Por isso que o olho fica vermelho, né? Então, a gente vai ter uma parte do branco do olho toda vermelha. E aí, a gente vai ter, principalmente nessa porção inferior, o acúmulo de secreção. E por isso que a gente tem, normalmente, o acúmulo de, tanto no canto, como toda a porção inferior do olho, com um excesso de secreção que pode ser mucosa ou pode ser bastante purulento. Que é a que você disse que diferencia da alérgica. E a nossa preocupação com a conjuntivite é quando a gente tem o acometimento da córnea, que é essa parte da frente do olho, que é o local onde a gente precisa pra enxergar. Então, quando a gente tem acometimento de córnea, que pode fazer uma ceratite, que é como se fosse uma abrasão na córnea, a gente pode ter um comprometimento visual. E se não tratado, pode ficar uma cicatriz na córnea. Então, apesar de conjuntivite ser uma coisa extremamente comum, extremamente benigno, ela tem algumas complicações que podem prejudicar a visão. Então, por isso que a gente precisa acompanhar e entender qual que é o tipo de conjuntivite pra tratar de forma correta. Apareceu, tem que procurar o médico pra entender o tratamento. Pra gente entender qual tipo é e qual que é a melhor abordagem de tratamento. Vamos falar então, doutora, um pouquinho dos tratamentos. Já já tem perguntinhas do público no arroba você bonita tv. Esse primeiro aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui da frente. Essa primeira então é a bacteriana. Bom, bactéria a gente precisa tratar com antibiótico. Então, a gente sempre trata com sintomáticos. Então, o paciente pode estar com um pouco de dor, você passa um analgésico. O lubrificante, as lágrimas artificiais, elas podem ajudar muito no alívio do desconforto. Então, a gente sempre orienta pingar bastante lubrificante. Compressas frias, né? Que a gente normalmente recomenda pra alívio dos sintomas. Mas pra tratamento a gente precisa entrar com colírio de antibiótico. Tá, tem que ser um... A compressa, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui tem água... Então, água fria. E tem que sempre descartar. Sempre. Fez a compressa, descarta, higieniza a mão. E o colírio, então, é um colírio... Com antibiótico. A gente tem alguns antibióticos mais específicos para os conjuntivites comuns. E aí a gente introduz o colírio de antibiótico. Normalmente usa de 7 a 10 dias de colírio. E a questão sistêmica, doutora, como a gente comentou, né? Dessa parte aí de resfriado, de gripe, a pessoa pode até estar com uma bactéria, né? Acaba sendo comum, então, ter uma coisa sistêmica e aí também ter antibiótico oral e... Difícil. A não ser que a conjuntivite, ela complique por uma coisa que é o pavor dos pais, principalmente, porque é algo bem grave em crianças, que é a celulite. Celulite orbitária é uma infecção de pele que pode vir em decorrência de uma infecção bacteriana ou no olho, então, uma conjuntivite bacteriana ou uma infecção de vias aéreas altas. Então, sinusite, porque a gente vai ter infecção dos seios da face. Essa celulite é uma infecção de pele grave que, muitas vezes, a gente precisa internar para fazer antibiótico endovenoso. Nossa! Então, é uma das causas sistêmicas, assim, mais preocupantes. Por isso, não pode esperar muito. Exato. Dificilmente a gente vai precisar de um antibiótico vioral para tratar uma conjuntivite bacteriana. Os antibióticos locais, normalmente, eles são suficientes para isso. Tá certo. Tem perguntinha, Glócio? Na tela, quem escreveu para a gente. Obrigada, Fabi. Beijo para você. A lente de contato pode auxiliar, ajudar e ocasionar a conjuntivite? Doutora, a gente vai responder daqui a pouquinho. De volta com o nosso Você Bonita. Hoje, falando de conjuntivite, com a doutora Marcela Barreira, ela que é oftalmologista. Estávamos aqui numa perguntinha, a gente já falou do tratamento para conjuntivite bacteriana e deixamos a perguntinha da Fabi. Então, ela pergunta se a lente de contato, né, se ela pode aumentar a chance aí de ter a conjuntivite. Pode, com certeza, porque a lente de contato é um corpo estranho no olho, tá? A gente sabe que, assim, as lentes de contato, elas aumentam o risco de você ter infecções e infecções por bactérias mais graves. Então, por exemplo, a bactéria mais comum que faz a infecção por lente de contato é a cantameba, que não é a bactéria que a gente vê nas conjuntivites bacterianas comuns. São infecções gravíssimas com risco muito severo de perda visual. Por isso que a gente sempre fala muito da higiene para manusear a lente de contato. Então, sempre lavar as mãos antes de pegar a lente, sempre lavar as mãos na hora de te retirar a lente, higienizar a caixinha da lente, sempre lavar, manter sempre aquele produto, não dormir de lente de contato, porque isso aumenta muito o risco de infecção. Então, a lente de contato realmente é um alerta importantíssimo. Glau, você falou mais uma perguntinha? Na tela. Alice, obrigada. Um beijo. A conjuntivite pode evoluir para uma herpes ocular? Ela não pode evoluir. Normalmente, herpes ocular pode causar um quadro de conjuntivite. Então, a herpes é um vírus também, né? Então, a gente pode ter conjuntivite, ceratite, normalmente é o acometimento mais corneano até que o herpes causa. Então, o herpes também causa uma infecção mais grave no olho por conta do acometimento da córnea, que é a área da visão. E dor, né, doutora? Muita dor. Inclusive, a característica de quando a gente tem uma infecção por herpes no olho é uma dor exacerbada. Então, realmente, isso chama atenção e faz a gente pensar em herpes. Entendi. Porque a apresentação ali é de conjuntivite. Isso, é um olho irritado. Mas a gente tem uma característica da córnea machucada, que não é tão comum nas conjuntivites comuns. Comuns. E não apresenta também bolinhas, como se fosse zóster em outra região? Se for puramente ocular, não. Ela pode acometer pálpebra também. Aí, o diagnóstico fica até mais fácil. Mais fácil, mas ficou só ocular. Mas acometimento da córnea e muita dor levanta muito a suspeita de ser um quadro infeccioso por herpes. Por herpes. Tá certo. Mais perguntinhas. E já já a gente fala dos dois tratamentos. Acho que essa é a que entrou. Vamos ver se tem outra. Ah, opa. Opa. Aí, voltou. Agora vai. Vamos pra caixinha, a gente já volta nas perguntinhas ali, que o computador tá animado. Vamos lá. Essa daqui já é a viral, essa que tá em segundo? Isso. A viral. Vamos falar então. Bom, a conjuntivite viral é a mais comum, tá? Então, assim, a gente sempre tem que ter muito cuidado. A conjuntivite é muito comum, assim, ah, é que nem dor de garganta, né? Dor de garganta antibiótico. Pera lá, não necessariamente. Da mesma forma, a conjuntivite. A grande maioria dos quadros são virais. Então, a gente precisa realmente diagnosticar, muitas vezes, não precisa ser feito nenhum tipo de medicação, somente os sintomáticos pra dor, pra desconforto, então lubrificante de novo. A lágrima artificial, a gente até recomenda muitas vezes deixar na geladeira e pingar gelado. Assim como as compressas frias. E aí, às vezes, em alguns casos, que tá num quadro, às vezes, mais severo de conjuntivite viral, a gente pode usar o colírio de corticoide pra desinflamar um pouquinho mais rápido. Tá certo. Mas precisa da indicação médica, né? Exatamente. Doutora, quanto tempo de afastamento, enfim, do trabalho, né, desse período? Normalmente, de cinco a sete dias, que é o tempo de transmissão aí. Então, às vezes, varia um pouquinho, de três a dez é o nosso período aí, máximo. E tem que melhorar nesse período. Não melhorou. Exatamente, ela pode estar evoluindo com alguma complicação. Vamos pra última, então, que é a alérgica, que, né, que é interessante. Ela se manifesta de forma diferente, como a doutora comentou. Primeira coisa é que a alérgica não é contagiosa. Então, a gente não tem que afastar o paciente, a gente não tem que se preocupar com isso. Mas, em compensação, ela é um quadro crônico. Alergia é quadro crônico com períodos de remissão e exacerbação. Então, é isso que é uma coisa que, quando a gente diagnostica uma conjuntivite alérgica, a gente tem que alertar, normalmente, é mais como em criança, né? Então, é sempre importante a gente alertar os pais que a gente vai tratar, muitas vezes o tratamento é crônico, mas pode voltar, dependendo do clima, dependendo da estação do ano. Então, é uma criança que, muitas vezes, vai precisar de um acompanhamento um pouco mais crônico. Não quer dizer que, quando a conjuntivite não está mais lá, ela pode parar, de repente, de usar o colírio. Exatamente. Às vezes, são pacientes que precisam usar a medicação por um período mais prolongado. Tá certo. Tem perguntinha do público? Manda pra gente. Olha lá. Eloísa, obrigada, um beijo. Minha mãe tem 97 anos e, constantemente, apresenta o quadro de conjuntivite. Qual é o dano aos olhos depois de pegar tantas vezes? Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter certeza é que é uma conjuntivite. Pacientes mais idosos, eles têm muita frouxidão de pálpebra, muita frouxidão na pele. Então, são pacientes que tendem a ter muita exposição. A lágrima evapora muito rápido. Então, são pacientes que fazem quadro, assim, olho seco, daí o olho seco faz você produzir um pouco mais de lágrima, aumenta a viscosidade da lágrima pra tentar produzir e acaba ficando, às vezes, com um processo crônico inflamatório de pálpebra. Entendi. E não uma conjuntivite infecciosa ou viral, bacteriana ou viral. Então, isso é importante a gente entender, porque pacientes que têm esses quadros muito crônicos, muitas vezes, não é infecção. Ah, interessante, doutora. E aí, claro, vai ter também... A gente sempre vai formar a secreção de uma forma reacional, né? Então, se o olho tá seco, a gente vai aumentar um pouco a viscosidade da lágrima, a gente vai produzir um pouco mais de gordura pra proteger. E isso aumenta aí a oleosidade de pálpebra, pode aumentar a secreção. Isso não necessariamente é conjuntivite. Entendi. Então, tem que procurar o médico, né? Tem que fazer a consulta, examinar direitinho. Exatamente. Pra ter o diagnóstico. Tem mais perguntinha, olha lá. Um beijo, obrigada. Maquiagem pode causar conjuntivite? A maquiagem não, mas o pincel que você usou pode. Principalmente quando você faz maquiagem fora, né? Em salão, enfim. Se o pincel não estiver higienizado e ele estiver contaminado, ele pode te transmitir a conjuntivite. A maquiagem, sim, pode causar uma irritação. Tá. Mesma coisa que eu estava falando antes. Mas o pincel, sim. Mas, doutora, por exemplo, se a pessoa ainda não tem nenhum sintoma de conjuntivite, ela não sabe que... Mas ela pode passar. Pode passar já, é essa a minha dúvida. Pode. Então, porque ele já está ali. É, normalmente, os 48 horas de período de incubação, normalmente, então ela pode transmitir, às vezes, sem estar diagnosticada efetivamente. Então, é por isso que, no final, a gente percebe que, na família, um pegou aí... Muitas vezes, todo mundo pega. Todo mundo pega, porque está num período ainda que a gente nem tem noção, não sente nada, nada, o olho nem encosta, nem dói, mas já tem o vírus e aí... Exatamente. A contaminação acaba espalhando. Espalhando, por isso que espalha muito. Dá tempo de mais uma glauça. Ah, e outra coisa que eu ia te perguntar, doutora, é quando a gente fala das crianças, é um pouquinho mais complicado, porque elas levam a mão nos olhos o tempo todo. Então, como a gente faz essa higienização mesmo, das mãos? É, assim, o ideal, o álcool em gel, eu acho que ele veio para ficar, né? A gente criou esse hábito durante a pandemia, mas ele é muito, muito mais prático até. Sim. Para uma criança pequena, você passar ali um álcool em gel, sempre cuidar com a criança, o acesso ao álcool em gel, até por conta do álcool espirrar no olho, né? Então, nossa. E é mais fácil, às vezes, de você higienizar de uma forma mais rápida. Tá. É, até as superfícies também, do que ficar lavando a mão o tempo todo, você tem ali o frasquinho, você leva junto. Então, álcool em gel. É, porque você consegue higienizar a mão em qualquer lugar. Essa é a dica. E quantas vezes por dia a gente vai fazer a compressa? Três a cinco vezes ao dia, isso vai depender muito dos sintomas, tem paciente que está com sintomas leves, que às vezes não sentem nem necessidade, porque é basicamente para alívio dos sintomas. É, e para dar uma limpadinha também. É, e aí manter sempre bem limpo, né? Higienização, a gente usa sempre shampoo neutro para lavar os cílios, a pálpebra ali, para tirar a secreção e a compressa também para ir limpando a secreção. E claro que colírio de antibiótico precisa de receita. Sempre, antibiótico precisa de receita. E não saia usando o colírio, esse, né? De corticoide. De corticoide, porque daí tem outros problemas, assunto para outras pautas, né, doutora? Que a gente sabe que não pode, hein, gente? Você guarda, ai, usei uma vez, foi tão bom, ai, deu uma... Né? É só o colírio que é a lágrima mesmo, que pode ser utilizado, como a doutora comentou. Eu vou deixar o contato para vocês, gente, porque a doutora Marcela Barreira, ela é oftalmologista, ela também cuida das crianças, da família toda, referência na área. E você encontra no arroba doutora abreviado Marcela Barreira, arroba doutora abreviado Marcela Barreira, tudo junto lá nas redes sociais. Obrigada mais uma vez. Obrigada mais uma vez. Sempre um prazer.